Tatiana Goriceva Tatiana nasceu em Neningrado, no ano de 1947, e estudou filosofia e radiotécnica. Observe, nasci num país em que os valores tradicionais da cultura, da religião e da moral foram arrancados pela raiz de maneira planejada e com êxito. Eu odiava tudo e amava a solidão. Desgostosa da ideologia reinante em seu país, voltou-se para os ídolos do Ocidente, especialmente Nietzsche e o existencialismo ateu de Sartre e Camus. Chegou assim ao desespero com o qual começava a fé. Aos 26 anos de idade, iniciou a luta contra a mentira. Cansada e desiludida, eu fazia meus exercícios de yoga e repetia os mantras. Até aquela fase da minha vida, eu nunca tinha proferido uma oração. Mas o livro de yoga propunha um exercício com uma prece cristã, ou seja, a oração do Pai Nosso. Comecei a repeti-la mentalmente como um mantra, de modo inexpressivo e automático. Compreendi, não com minha inteligência ridícula, mas com todo o meu ser, que Deus existe. Ele, o Deus vivo e pessoal, que me ama e ama todas as criaturas. A velha criatura morrera. Não somente abandonei meus valores e ideais anteriores, mas também meus antigos costumes. Finalmente, meu coração se abriu. Comecei a querer bem as pessoas. Tornei-me impaciente, desejando servir a Deus e aos homens. Que alegria e que luz esplendorosa jorraram em meu coração. Tatiana teve consciência de fazer parte da igreja, perseguida e exclamou, eu também pertenço a esse povo. Recebeu o sacramento se pôs-se a estudar a religião em seminários integrados por intelectuais. Foi presa pela KGB e submetida a interrogatórios. Acabou sendo expulsa da Rússia em 1980, quando fixou domicílio em Paris. Em 1986, Tatiana Goriteva dava o seguinte testemunho. Há milhares de conversões inesperadas, como foi a minha. Em torno de mim, muitas pessoas se tornaram cristãs. Descobriram o Evangelho e sua vitalidade aos 20, 30, 60 anos de idade. O corpo inteiro treme quando se lê o Evangelho. Hoje, o Evangelho e os padres da igreja constituem a literatura mais importante da Rússia. A oração, para nós, vale mais do que o ar. É ela que nos dá força para transformar o mundo. No estado totalitário, tivemos sob o cerco constante. Mas, quando rezamos, sentindo-nos livres, a experiência da prisão é pavorosa. Mas os nossos prisioneiros se julgam ainda mais felizes, porque são perseguidos por amor a Cristo. Vocês não podem imaginar a força que Deus nos dá às pessoas em extrema necessidade. O cristianismo tornou-se quase moda na Rússia. Ser intelectual é ser cristão. E ser cristão é praticamente a mesma coisa. É curioso como se encontra liberdade na igreja, onde não há riquezas, nem poder, mas onde existe a força dos valores místicos. A igreja quase não existe como instituição, mas sim como corpo vivo, purificado pelo sofrimento e o martírio. É por isso que ela atrai tanto. Não podemos dizer quantos cristãos existem na Rússia. Trinta milhões, ou mesmo segundo o patriarcado de Moscou, cinquenta milhões. O número não importa. O fato é que nem todos os convertidos se dizem cristãos. Pois têm medo das represárias, frequentam a igreja, mas não se mostram desistentes em relação ao regime soviético. Há outros, como eu, que se tornam dissidentes porque não podem ocultar a alegria de ser cristão. É preciso levar o evangelho ao resto do povo russo. Perdemos todo o medo. Organizamos-nos em pequenos grupos. Verdade é que temos poucos padres. Melhor ainda o número dos sacerdotes que têm a coragem de liderar a juventude. O padre que se destaque é encarcerado e os seus filhos são enviados para educandários do Estado ou para prisões de crianças. Em Leningrado, tivemos cinco padres que trabalham com a juventude convertida. Correm grande risco. Organizei um clube de mulheres ao qual dei o nome de Maria. Nem podia ser outro, pois queríamos honrar a rainha do céu e da Rússia. Este clube tinha por objetivo ajudar-nos a perseverar na fé, já que ninguém sabe o que é isto. Cristianismo e cultura. Cristianismo e história. Éramos 50 ou até 200 pessoas no meu apartamento, sempre na espreita de que a polícia interviesse para nos prender. Muitos amigos nos abandonaram por medo, outros se admiraram de que não éramos encarceradas, pois nós lhes parecemos loucas. Na verdade, o nosso grupo era vigiado pela KGB, dia e noite. Finalmente, alguns dos seus membros acabaram presos e outros expulsos da Rússia. Isso é tudo o que podemos dizer sobre Tatiana Gerutiba. Até mais.